Música Banda, maestro e o público jovem O conceito didático da banda sinfônica foi muito mais do que um show Representou um resgate de tradições culturais e uma amostra ao vivo do trabalho dos músicos Coisa que muitos adolescentes aqui não conheciam A gente tem que aproveitar o capital cultural do aluno Mas nós temos que apresentar para os alunos coisas novas E apesar da banda ser uma coisa à moda antiga, para eles é novo Os olhos e os ouvidos atentos revelavam uma verdadeira experiência de conhecimento e de troca Esse tipo de grupo, banda, ela existe desde que Dom João VI foi para o Brasil Passou por muitas modificações de repertório e hoje a gente toca o que eles ouvem E muitas músicas também que eles não conhecem, é bom a gente tocar Por quê? Porque eles vão aprender a valorizar a cultura, o que já aconteceu É muito bom, tudo, o som, o chamego, esse aconchego que a banda nos dá É incrível, nossa, foi muito emocionante Segundo o diretor, a escola deve ir além da sala de aula e proporcionar experiências como essa Isso é um resgate, né? Cultura, os nossos alunos não precisam só do conhecimento acadêmico Eles precisam de outros tipos de conhecimento também Cláudia Chiarelli para a Rede Vida de Televisão Cláudia Chiarelli para a Rede Vida de Televisão